Estou soltando, todos está se convidando, o resto da nossa situação. E a estoura vai passar, o rei vai passar. E a estoura vai passar, o rei vai passar. E a estoura vai passar, o rei vai passar. Foi que caiu meu nome, que os meus anjos já passeiam o vosso beijo. O motivo que a minha vitória já foi decretada, o favor das nossas vidas. Porque cada um de vocês, eu conheço o meu nome, que a minha vitória já foi derramada. Outra é raça, e virando a sua vida. Foi que caiu meu nome, que o meu pereiro. Outra é raça, a vida do meu filho. E a minha vitória já foi derramada. Essa noite, o rei vai passar. E a minha vitória já foi derramada. E a minha vitória já foi derramada. Estou achado para a indenidade, para que possais entender. Que no vosso mar, a vossa vida, o rei se lada. Se lada. Se lada. Se lada. Dai-se, rei seu. Dai-se, rei seu. Dai-se, rei, se lada. Dai-se, rei seu. Dai-se, rei, se lada. Dai-se, rei, se lada. Aleluia, Senhor. Maria de Deus, santo Deus. Se lua o Senhor, que nos vemos, porque sabemos que Tu és Deus, que o Senhor não tem deixado de ocorrer os inimigos, que o Senhor não tem deixado de ocorrer os inimigos, que o Senhor não tem deixado de ocorrer a perdação, por isso que nós estamos aqui, Senhor, de pé, e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos ajudado a cada um de nós. Recebe, Senhor, o nosso convidou, a nossa gratidão. Em Teu nome, dizemos, que atrasa maravilhosa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e acompanhando o Espírito Santo de Deus, que Ele põe sobre todos nós, agora e até a volta, o Senhor é o Senhor Jesus. Amém.